Não, a gente era, cara, eu sempre fui muito inovador, mas chega 2010, eu tenho 43 anos de idade e recebo uma proposta irrecusável na época da Wizard, que era a maior, que é a maior, uma das maiores escolas de inglês do mercado. E aí o Wizard chegou e falou, olha, proposta 200 milhões na época, tá? Pô, cara, quem saiu negativo, entendeu? Valido, 94. O meu sócio nessa época, aquele sócio tinha ficado pra trás já lá em 2005, 2006. Esse vendeu, comprei a parte dele. O sócio que estava comigo em 2008, eu fico sócio da Ianguera Educacional das Faculdades Ianguera e do Fundo Pátria, que é um dos maiores fundos de private equity de investimento do mercado. Esse eu não manjo, porque esse aí já... Ele fica lá na Faria Lima, mas a Ianguera Educacional era controlada pelo Pátria, tá? E aí o Semenzato fica sócio dois anos desse fundo, aprende tudo de... Sobre fundos. Cara, sobre fundos de investimento, como entrar, como sair, quanto vale uma empresa. Aí eu faço meu, de novo, meu maior MBA da escola da vida de como comprar e como vender uma empresa, né? Ali eu exercitei, eu ia pro conselho na Faria Lima, pô, descia de helicóptero ali na Faria Lima. Que maior. Não, foi muito, 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 uma fase ali, cara, de muito aprendizado, de muita energia, né? Bom, 2010 recebo uma proposta irrecusável e vendo a Microlins. Obviamente, pô, 200 milhões, eu tinha 70% da empresa, 30% era da Ianguera e tal. Bom, cento e poucos milhões, paga o ganho de capital, que é em torno de 30%, tá? Então, sobrou 100, paga os periquitos, papagaio, né? Alguma coisinha, um rabinho que tinha aqui, outro ali. Sobrou 70 milhões no final do dia. E eu falei, bom, 70 milhões, o padrão de vida que eu tenho. Se eu parar de trabalhar com 43 anos de idade, cara, pô, daqui 10 anos eu não tenho mais dinheiro, cara. Eu vou voltar a ser executivo de novo. Porque você vai criando um padrão de vida... Peraí, peraí, 70 milhões, 10 anos você falou. É. Você teria que gastar 7 milhões por ano. Mas, mais ou menos, porque é o seguinte, você tem os sonhos pra realizar, você não vai parar ali. Pode crer. Você vai ter o apartamento fora do Brasil, você vai querer construir uma casa na praia, você vai querer comprar aquele barco bacana pra você curtir. Ou então você para de sonhar todas as coisas legais que o dinheiro pode comprar e você, tá bom, estabiliza. E vou viver só do rendimento, assim, de forma bem tranquilinha, sutil, dava pra viver bem. Mas isso não é o melhor que você pode ser. Lógico que não, cara. Se eu fizesse isso, eu estaria sendo covarde nesse momento. O espírito empreendedor que estava dentro do Semenzato falou o seguinte, você não transformou milhões de jovens no mercado de trabalho com a Microlins? Você não transformou dezenas, centenas de franqueados que ganharam muito dinheiro, ficaram ricos com a Microlins, formaram seus filhos em médicos e tal? Então, cara, sua jornada é o seguinte, você vai montar agora uma holding multissetorial. Você vai montar uma empresa chamada SMZTO, né, que nasceu em 2010 para 2011 e com capital social, com 70 milhões de reais no bolso e comecei a montar novos negócios. E aí veio L'Entreco de Paris. Mas como é que tu, por que tu teve essa ideia? Tu tava lá parado. Ah, o L'Entreco, é seu essa porra? É. Ah, legal, eu peço lá de vez em quando. L'Entreco de Paris, pô, tu entrega maneira, cara. Maneira. A batata chega crocante, molho secreto, é o melhor entrecote do mundo, cara, pode ter certeza. É o melhor do mundo, não tem a menor dúvida. Não, não, não tem, olha, vírgula, todos os negócios que eu entro, eu entro pra ser o número um. Tá certo. Então, vamos lá, que é o que eu vou contar agora, os dez últimos anos. A gente rolou até agora, 2010, tá? Em 2010, o Semenzato é um cara o quê? Tinha casa maravilhosa, uma mansão em São José do Rio Preto, era um cara de cem milhões, vai. Arredondando, tá? Cem milhões. Setenta cash, mais uns trinta de patrimônio, apartamento de São Paulo, papapá, cem milhões. Bom, tá bom, pra muita gente poderia estar ótimo. Pra mim parece ótimo. Pra mim, cara, isso não era nada. Cara, depois eu vou contar no final qual é o meu sonho, qual é o meu legado, pra onde eu quero chegar. O final vai ser, então, galera, segura a onda aí, que vocês não sabem onde esse sonho vai chegar, meu. Não é foda, não é, assim, é muito, eu acho que uma das mensagens que fica aqui subentendidas é, o dinheiro não é o final, ganhar dinheiro não é, não é o que vai te fazer feliz, é ter um objetivo, na verdade. Porque o Semenzato não era ninguém ainda em 2010, ele era assim, mais ou menos, pouco relevante, entendeu? O Semenzato tinha uma missão, não, o Semenzato tem uma missão, que é poder estar aqui hoje contando essa história. E principalmente, já vou dar o primeiro recado aí, galera, mostrar pra essa galera que tá nos assistindo agora, que eles podem mudar o status quo da vida deles. Não é porque nasceu na periferia, lá na favela, na comunidade de Lins, que ele vai ter que morrer lá, cara, e vencer e mudar esse status quo da vida, que é atingir sucesso, não precisa ser os 100 milhões do Semenzato e nem onde eu estou e onde eu quero chegar, que vocês vão saber já já. Não é isso. Ele pode ser um vendedor, cara, muito bem sucedido, cara, e se tornar diretor da empresa comercial, e ser o cara de todas as grandes companhias do Brasil, ele pode fazer uma carreira no banco. O sucesso, ele vem de inúmeras formas. Eu tô contando uma trajetória aqui, que vocês agora precisam em casa se adaptar pra sua trajetória, pra sua vida, mas o caminho é um só, cara. Ser o melhor. É ser o melhor, mas tem uma receitinha bem completa que eu vou dar aqui no finalzinho. Você devia assistir anime, cara. Você tem o perfil do desenho japonês. Legal. É, sério. Bom, vou assistir, hein? Depois eu te conto. Demorou, demorou. Pergunta dos seus filhos. Um show name. Um show name ali, adorar. Olha só, aí eu começo uma trajetória de construir empresas, né? Vem o Instituto Embeleze, inspirado na transformação que a Microrins fez. Eu coloco os institutos embelezes pelo Brasil todo. Cara, embeleze é teu também. Uma sociedade com a indústria embeleze de cosméticos. Não, né? O que esse cara não tem? A indústria de cosméticos, calma. Calma, esse é só o começo. Cara, a gente monta 300 escolas de beleza e nós novamente transformamos a vida de milhares de donas de casa que aprenderam a profissão da manicure, pedicure e cabeleireira. Montaram salão na periferia, cara, pra atender a comunidade no entorno, pra atender a família. Cara, e começaram a levar renda, levar educação, levar... Cara, levar todas as melhorias de qualidade de vida pra família, ajudar a renda da família, pô. Sim, prosperar. Então, transformação de vidas, cara. O Instituto Embeleze, assim, mudou a vida de milhares. E de novo, um monte, dezenas de franqueados ganhando dinheiro, ficando rico e tal, pá, pá. Então, o dividir pra multiplicar sempre esteve presente na minha vida. Eu nunca quis a riqueza só pra mim. E o sistema de franchising tem uma mágica que você compartilha o sucesso. O franqueado é feliz, o consumidor tá feliz porque é bem atendido lá e o franqueador é feliz. Então, é uma rede muito bem sucedida, né? Óbvio, quando o negócio é bom, né? O negócio tem que ser bom. É importante, é o mais importante. Mais importante, porque se o negócio não é bom, não vai parar de pé. Bom, simples assim, eu monto, sou recebido por um empresário lá de São José do Rio Preto, que tinha duas clínicas chamadas Odonto Company e nasce a rede Odonto Company no Brasil. Que eu escuto no rádio toda hora. Sabe quem é a Odonto Company hoje? É. A maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Caralho, do mundo. Sabe quantas clínicas nós temos em operação? Ah. Em operação, 1.700 clínicas, a gente inaugura mais umas 300 até dezembro. Nós fechamos o ano com 2.000 clínicas. Estamos comprando mais uma rede, já somos duas redes. A gente tem a Odonto Company e temos a Oralcim, que eu comprei há três anos. Totalizando, então, 1.700 hoje em operação. Quero fechar o ano com mais de 2.000 clínicas em operação, tá? São 2.3 bilhões de vendas de sell-out nesse ano, só com o setor de odontologia, tá? O que é venda de sell-out? É a venda na ponta de tratamentos. Então, você compra lá 5.000 reais, 3.000 reais. A somatória de todas essas vendas nesse ano vai ultrapassar 2 bilhões de reais. Caralho, isso é grande pra ser. Isso é só a Odonto Company, tá? Isso é um bagulho muito foda, porque assim, tem muita gente que pensa assim, ah, esses caras com muito dinheiro é tudo uns filha da puta do caralho, o cara acumula dinheiro. Porra, mas assim, quando o cara acumula dinheiro porque as outras pessoas também estão mudando a vida. Estão ganhando, estão prosperando. Estão prosperando. Exatamente, por isso que funciona o sistema de franchise, porque ele leva prosperidade pra toda a cadeia, né? Hoje são 30 a 40 mil colaboradores no meu grupo, cara. E tem... É muita gente, é muita família diretamente envolvida, né? O lance de você ter empresas que tem uma função social de... De educação, de... Transformação de vidas, né? Isso é muito foda, isso é muito forte. Ou seja, eu não sou... Eu não pareço uma empresa privada, eu pareço uma empresa estatal, entendeu? Por quê? Porque eu faço um social que o Estado não faz. Claro que é uma pena que eu não sou filantro, eu não estou bilionário o suficiente pra eu poder fazer caridade. Então a gente cobra, mas a gente cobra o que cabe no bolso do nosso consumidor. Esse é um outro segredo do nosso sucesso. A gente financia a educação, a gente financia o tratamento dentário que caiba no bolso do consumidor. Que jeito você pode pagar, quanto você pode pagar e a gente faz a adequação. Esse é o nosso segredo de sucesso. Não obstante isso, em 2014, eu convido a Xuxa pra ser minha sócia. Não é uma parceria. O pessoal em casa precisa entender, né? Sociedade é quando você faz um contrato social de empresa e você tem um CNPJ em que nós somos sócios numa empresa. Não é uma parceria. Não foi um licenciamento de imagem, não. A Xuxa é minha sócia. É ainda? De CNPJ. É, é de CNPJ. É minha sócia ainda. Na empresa principal? E a Xuxa foi no meu aniversário de 50 anos e fez uma declaração que eu me arrepiei, cara. Ela falou assim, Semenzato, você é o único sócio de CNPJ que eu tenho na vida e talvez eu venha a ter. Então, óbvio, né? É uma responsa. É. Mas, Semenzato, como é que você conheceu a Xuxa? Olha que coisa boa, como o social tá em tudo. Lembra da Microlins? Lembra da Embeleze? Eu montei escola Microlins e escola Embeleze dentro da Fundação Xuxa Meneghel no Rio de Janeiro. Então, meu amigo, ali eu fazia o social. Eu formava toda a população da Pedra de Guaratiba carente com cursos gratuitos. Coloquei clínico, odontológico, odonto company lá dentro. Quer dizer, a gente fez, cara, tudo que você possa imaginar devolvendo pro povo ou parte daquilo que a gente ganhou. Então, eu nunca deixei o social. Hoje, eu tenho um monte de projetos sociais, né? A mão direita não precisa saber o que a esquerda faz e vice-versa. Mas eu devolvo muito pra galera. Eu devolvo muito. Eu incentivo muito. Porque eu sei de onde eu vim e que se houver esse apoio, as pessoas podem mudar. Faz a diferença. Principalmente a educação. Porque a educação move, a educação transforma, né? Bom, chamo a Xuxa pra ser minha sócia na Espaço Laser, que tinha na época 35 clínicas de depilação a laser. 2014. Então, você também é dono da Espaço Laser, é isso? Somos acionistas, somos sócios importantes na Espaço Laser. Ah, não. A Xuxa, eu achei aí mais uma galera. Eu levei ela junto comigo e mais os sócios fundadores. Pode crer. Paulo, Igor, toda a galera. Legal. Nossa, Espaço Laser também. Que são sócios fundadores. Minha namorada usa. Cara, simples assim. A gente começou com 35 clínicas, quando eu entrei com a Xuxa. Hoje, a gente completou 645 clínicas de depilação. A maior rede de depilação a laser do mundo. Somos a número um. Abrimos o capital dessa empresa. Minha primeira empresa que eu abri o capital, que eu participei junto. Primeiro de fevereiro agora desse ano. Levantamos na captação 2,6 bilhões na companhia. Da hora. Na abertura de capital. Quanto por cento a companhia vendeu na abertura? Em torno de uns 30, 40%. E isso foi para o caixa da companhia. Metade, metade para o bolso do sócio. Mas a metade do caixa foi para comprar novas, para montar novas clínicas, comprar redes de franqueados. Investir fora do Brasil. A gente já está na Argentina, já estamos na Colômbia, estamos entrando no México, comprando operações já pela América do Sul toda. Queremos, obviamente, invadir o mundo todo. E assim, o meu objeto prossegue. E vou fazer agora um relato aqui de como estamos hoje. Como é que está 2021, né? Amanhã, dia 20 de agosto, às 10 horas da manhã, eu vou fazer a celebração da franquia número 3000. 3000. 3, 0, 0, 0. Amanhã, às 10 horas, no Rio Pequeno, eu vou fazer a inauguração, na verdade, da nossa loja número 3000. Qual que é a loja? É uma Instituto Gourmet, que é uma rede de escolas de gastronomia. A gente tem a Ana Maria Braga como garota propaganda. Foda de maraca. Cara, nós estamos formando, transformando a vida. Cara, quando você aprende uma profissão, Igor, sabe qual é a parada aqui? Você nunca fica desempregado, porque essa mulher, ela pode cozinhar, ela pode fazer chocolate, ela pode fazer panetone, ela pode fazer doce, ela pode... Cara, ela pode cozinhar, ela pode trabalhar como cozinheira, ela pode ser chefe. Ela pode abrir um restaurante para o food. Tudo, cara, tudo, simples assim, ela pode montar isso. Aliás, ela monta a cozinha dela em casa e se conecta na plataforma iFood e simples assim. E já vai vendendo, não precisa ter um espaço físico para receber pessoas. Veja o que o ensino de uma profissão é transformacional. E a gente comprou essa empresa tem uns dois anos. Já somos mais de 200 escolas de gastronomia pelo Brasil. São 14 marcas... Então tem pira por escola. Cara, eu gosto de educação, não necessariamente, né? Porque espaço laser não é escola, é verdade? O espaço não é, o Donto Company não é, porque é o tratamento, mas já transformamos 10 milhões de sorrisos no Brasil, cara. Você não sabe o que é uma pessoa voltar a sorrir, fazer o Instagram, fazer um post, né, no story do Instagram, sorrindo, entendeu? Muda tudo, autoestima. Claro, é. Cara... Dente é a parte importante da beleza. Nossa, as pessoas às vezes iam falar, tinha que colocar a mão na frente assim, sorrir, tinha vergonha de sorrir. Hoje não, cara. A gente democratizou o sorriso para o brasileiro, entendeu? Então eu tenho muito orgulho, né? É, obviamente eu não poderia deixar de falar, né, que são 14 empresas investidas, né? São mais de 3 mil, amanhã a gente completa 3 mil, mas até dezembro serão 3 mil e 400, olha só, tem mais umas 400, 500 para inaugurar até dezembro. Não, né? Então esse é o número. Tu não vai nas inaugurações. E esse ano, não, não, só vou nessa amanhã porque... Não, não tem como. Amanhã eu vou porque é um número mágico. É o número 3 mil e eu, cara, eu vou estar lá e vou fazer uma transição. Não, não, vou fazer uma transmissão ao vivo amanhã pelo Instagram para celebrar, mostrar para a galera como funciona realmente, é uma inauguração. Então meio dia e meia amanhã. E como é teu Instagram? É arroba JC Semenzato. Então a galera quiser me acompanhar, pode entrar lá, eu coloco... Eu tenho um misto, pessoal, de mostrar o sucesso e ao mesmo tempo com muita educação profissionalizante, com muita educação empresarial. Então pode entrar lá. Nós temos um blog da SMZTO, que vocês podem entrar também no portal SMZTO. E a gente tem um blog muito educativo que ensina você a empreender como montar o seu primeiro negócio, quanto você precisa para montar o seu negócio. A gente dá um monte de dicas para você empreender. Porque educação, em todos os sentidos, mudou a minha vida. Então eu quero retribuir para a galera realmente de forma gratuita todo o conhecimento. Eu estou aqui hoje para deixar esse testemunho para a galera, que é possível você sair de uma situação adversa, como eu falei, da comunidade de Lins, e faturar nesse ano próximo a 5 bilhões de reais, é o que meu grupo vai faturar esse ano. Próximo entre 4,5 e 5 bilhões de reais. Então é muito dinheiro, é muito faturamento, é muita franquia, é muito resultado, mas é fruto de muito trabalho, de muita entrega, de muita dedicação. Agora, uma frase, Monarque, que eu preciso dizer e que as pessoas vão precisar entender. O sucesso não vem da noite para o dia. Não dá para ficar rico da noite para o dia. Sabe quantos anos eu levei para pegar o primeiro cheque lá de 200 milhões, que sobrou 70 líquido no bolso? 19 anos. Eu fundei a empresa em 91 e vendi em 2010. E se eu somar de 91 para hoje, nós estamos falando de 30 anos. Para se tornar hoje o rei das franquias e com ativos da ordem de 2 bilhões de reais. Lembra que a gente falou patrimônio, ações de companhias. Então, imagina... Então, hoje você é um bilionário. A gente não falou de 100 milhões, que foi o patrimônio em 2010? Sim. Os meus ativos, as minhas ações estão hoje estimadas acima de 2 bilhões de reais. O que equivale a dizer que o Semenzato multiplicou em 10 anos por 20 vezes o seu patrimônio. Simples assim. Foda.